Fala, meus amigos torcedores! E aí, galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou passar para vocês todos os jogos da 23ª rodada do Campeonato Francês. É a Ligue 1! Se liga, não perde o foco, que no final tem classificação atualizada pela 23ª rodada do Campeonato Francês 2021-2022. Beleza? Então, bora para o jogo. No primeiro jogo, entre Marseille, a Olímpica de Marseille e Ares, o Olímpico meteu 5 a 2. Goliada, hein? No segundo jogo, entre Saint-Étienne e Montpellier, o Saint-Étienne ganhou de 3 a 1. No terceiro jogo, entre Mônaco e Lyon, o Mônaco ganhou de 2 a 0. No quarto jogo, entre Lorenti e Lens, o Lorenti ganhou de 2 a 0. No quinto jogo, entre Nice e Clã Norte, o Nice perdeu de 1 a 0 para o Clã Norte. No sexto jogo, entre Estamburgo e Nantes, o Estamburgo ganhou de 1 a 0. No sétimo jogo, entre Rennes e Bordox, o Rennes meteu 5 a 0 no Bordox. Que isso, rapaz! No oitavo jogo, entre Troyes e Mantes, ficou no 0 a 0. No nono jogo, entre Rennes e Bordox, o Rennes ganhou de 2 a 0. E no último jogo, no décimo jogo, fechando a 23ª rodada do Campeonato Francês, o Lille recebeu o Paris Saint-Germain. E dessa vez, o Paris foi lá com o Mbappé, Messi e companhia e meteu 5 a 1 no Lille. Beleza? Lembrando, se você chegou até aqui, não custa nada, deixa teu like, não é inscrito? Já te convido a fazer a tua inscrição, é gratuito! Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. E também compartilha com os amigos, torcedor, beleza? Fica agora com a tabela de classificação atualizada. Em primeiro lugar e isolado, PSG com 56,23 jogos. Em segundo, Olímpico de Marseille com 43,23 jogos. Em terceiro, Nisse com 42,23 jogos. Em quarto, Estramburgo com 38,23 jogos. Em quinto, Rennes com 37,23 jogos. Em sexto, Mônaco com 36,23 jogos. Em sétimo, Montepélico com 34,23 jogos. Em oitavo, Lyon com 34,23 jogos. Em nono, Lens com 33,23 jogos. Em décimo, Nantes com 32,23 jogos. Em décimo primeiro, Lille com 32,23 jogos. Em décimo segundo, Arges com 29,23 jogos. Em décimo terceiro, Estandie Brastens com 28,23 jogos. Em décimo quarto, Rennes com 27,23 jogos. Em décimo quinto, Clermont com 24,23 jogos. Em décimo sexto, Troias com 23,23 jogos. Em décimo sétimo, Lorenti Bré... Tá, com 20,23 jogos. E aqui os três rebaixados, os três lanternas. Em décimo oitavo, Nantes com 20,23 jogos. Em décimo nono, Bordaux com 20,23 jogos. E em vingésimo, Saint-Antoine com 18,23 jogos. Beleza? Essa foi a tabela de classificação pela 23ª rodada do campeonato francês. 2021, 2022. Beleza? Valeu! Deixa teu like, não é inscrito. Faz a tua inscrição, não perde tempo. Pra ficar atualizado dos campeonatos do mundo todo. Fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!